A segunda unidade da Bestway em Uberlândia fica numa área às margens da BR-365, na saída para Monte Alegre de Minas. A estrutura com galpões, silos e todo o espaço para transporte e recebimento de milho foi construída numa área de pouco mais de 20 hectares. A nova planta tem capacidade para processar mais de um milhão de sacas de milho por ano. A construção em tempo recorde, menos de um ano, foi inaugurada na noite desta quinta-feira, com a presença do vice-governador do Estado, professor Matheus Simões. 80% de toda a semente de milho produzida no Brasil está a 400 quilômetros de raio em relação à Uberlândia. Então, o local escolhido pela Bestway não podia ser melhor e a gente fica feliz de poder receber aqui mais esse investimento, que reforça, obviamente, para a nossa agricultura a condição de acesso a uma semente de qualidade, mas mais do que isso. Geração de riqueza, de emprego, de trabalho qualificado para a população de Minas Gerais. Uberlândia é sempre um orgulho para a gente, com novos negócios, gerando riqueza, não só no agronegócio, mas especialmente no agronegócio. Para a gente é uma satisfação para mim, porque o governador Zema está aqui sempre falando do agronegócio sendo movimentado a partir de Uberlândia. O prefeito Adelmo Leão também participou do evento. Foi ele que ligou as máquinas que separaram os grãos da primeira saca de 20 quilos produzida pela unidade. O que vocês significam aqui hoje para mim? Propiciar uma boa lavoura e uma boa colheira. Propiciar mais geração de emprego e renda para o povo de Uberlândia e da região. E propiciar outra coisa. Os produtores do Brasil poder produzir, alimentar os brasileiros e alimentar grande parte do mundo. Semente é tudo. A partir de uma boa semente, você terá uma boa colheira. O equipamento apresentado aos convidados fica num dos galpões e faz a separação do milho. O grão só vem para essa máquina depois de receber os produtos que impedem a ação de fungos e garantem a qualidade na hora da venda para as empresas. A segunda unidade foi construída aqui no município para atender as multinacionais que trabalham com o milho. É que 80% da produção nacional está concentrada numa área de 400 quilômetros no entorno de Uberlândia. Fábio Badaró é o presidente da Bestway. Investiu na primeira unidade em Uberlândia em 2017. Os bons resultados levaram o empresário a investir na segunda planta. Nós somos privilegiados de poder estar aqui numa terra saudável, uma terra que emana leite e mel. Então, Uberlândia tem uma altitude, tem um aquífero, então a região é propícia para o plantio de semente. E nós, como prestadores de serviço, estamos beneficiando todas essas sementes que o mercado nos dá a oportunidade. Junto com a Bestway, mais uma gigante do setor de grãos, a Boa Safra. Marino Coupo, CEO da empresa, nos conta que a busca pela ampliação do negócio na área de milho foi o caminho para a parceria. A Boa Safra é líder em semente de soja no Brasil e sempre foi um sonho, uma grande vontade da gente entrar no ramo de semente de milho. Então, são as duas principais culturas do país. A gente está inaugurando uma planta com a capacidade de um milhão de sacos de semente de milho. E nós temos um compromisso com nossos acionistas para chegarmos até 2027 em 3 milhões e meio de sacas de semente de milho. A nova unidade vai gerar mais de 300 empregos diretos e significa movimentação para a economia de Uberlândia e também da região. Com certeza, esse investimento é principalmente valorizar o agronegócio, a geração de empregos. São quase 300 empregos diretos que estão sendo gerados. É aumentar a renda da cidade. A cidade precisa disso. Empresários que acreditem na cidade, que gerem empregos e renda. No setor do agronegócio, a força do segmento que impulsiona o Estado. A gente já sabe que Uberlândia, o Triângulo Mineiro, tem mais de 60% do beneficiamento das sementes de milho do nosso país. Então, isso reforça o protagonismo da nossa região. Obviamente, aqui há uma produção muito grande de milho para a semente, que é feita nas áreas de pivô irrigado. E isso nos enche de orgulho de ver que no Triângulo Mineiro nós estamos aumentando os investimentos, gerando mais emprego e mais prosperidade para toda a nossa população. A bancada federal do agronegócio foi representada pela deputada Ana Paula Junqueira Leão. A parlamentar reforçou a importância da instalação da segunda unidade da Bestway. Falou sobre a necessidade da melhoria da logística de escoamento da safra, tema da reunião com o vice-governador do Estado. Nós estávamos conversando, foi uma conversa muito boa, muito positiva, sobre as ferrovias. Porque o nosso Estado, para escoamento da safra, para escoamento de sementes, para ir para o Brasil inteiro, a gente precisa de ferrovias. Legenda Adriana Zanotto